Bem-vindo ao Sucesso FOMPT. Esta semana vamos conhecer a Ribeir Alves, uma empresa líder de transformação e comércio de bacalhau que foi fundada em 1985 na região de Torres Vedras. Com cerca de 500 colaboradores e uma produção anual de 25 mil toneladas, a Ribeir Alves prevê fechar o ano com uma faturação acima dos 200 milhões de euros. Na maior fábrica mundial de corte de bacalhau, na Moita, Ricardo Alves revela os segredos deste caso de sucesso em português. Ricardo Alves, muito obrigado por me receber aqui na Moita, na vossa fábrica aqui na Moita. Como é que está a Ribeir Alves atualmente em termos de... Sabemos qual é o negócio, é um negócio do bacalhau que nos vai contar, mas já é possível antecipar o volume de negócios fechados, já mais ou menos de 2023? Sim, aproximadamente, porque o nosso ano termina no final de março. Vamos ter um volume de negócios muito perto dos 200 milhões de euros, mais concretamente 198, é a nossa expectativa. Foi o ano onde a Ribeir Alves mais faturou e onde tivemos um crescimento nas vendas significativas, tanto em volume como em valor. Valor pelo... e bastante mais valor, porque pela inflação. No bacalhau a matéria-prima realmente subiu bastante e também, infelizmente, conseguimos manter o nosso... aliás, crescer o nosso volume de negócios. O que é certo é que as pessoas, mesmo com a inflação, não deixaram de comprar. É isso mesmo, é isso que é importante realçar. Foi o aumento das vendas, cerca de 5% em volume e cerca de 10% a 15%, estamos a finalizar, como lhe disse, em termos de valor muito impulsionado. E aqui também a importância do bacalhau de molhado, muito impulsionado este crescimento na transição do consumo do bacalhau seco para o bacalhau de molhado ultracongelado. Essa tem sido uma aposta, aliás, nós estamos aqui numa fábrica na Moita, porque a fábrica inicial é em Torres Vedas, onde nasce o... Onde é a sede, aliás. Onde é a sede, aliás, e onde é a sede. Mas porquê esta aposta? Foram acompanhando a tendência do mercado, relativamente... Exatamente, isto é um produto... O produto, aliás, temos aqui vários exemplos. Vários exemplos, não é? Vamos ver, o bacalhau tem uma história de 500 anos em Portugal. Realmente é conhecido como o fiel amigo, porque nunca faltou na mesa dos portugueses e a história dos descobrimentos também está muito... A história do bacalhau está muito relacionada com a história dos descobrimentos. O que é que aconteceu? Há 24 anos, precisamente, no ano 2000, foi lançado o bacalhau de molhado ultracongelado, onde nós fomos um dos pioneiros e foi aí que começou a grande transformação deste negócio. Passou de um produto commodity, sem marca, para um produto que hoje tem uma marca, que se exporta já bastante e, portanto, essa foi a grande alteração no negócio do bacalhau. Viemos trazer conveniência, viemos trazer praticidade, viemos trazer uma marca ou marcas ao produto e, felizmente, essa tendência tem vindo a crescer e hoje, para a empresa Ribeir Alves, já representa 75% do seu volume de negócios, o que nos satisfaz bastante. Há uma grande alteração de comportamento, sei lá, de hábitos de consumo em Portugal, ou, por exemplo, no Brasil, onde já tem uma cota bastante importante para o mercado. Sim, o Brasil hoje, aliás, a exportação hoje vale 30% do nosso volume de negócios e o Brasil 25% do total do volume de negócios da empresa. Portanto, é um mercado muito, muito importante e aqui, mais uma vez, o bacalhau de molhado teve um papel fundamental para este crescimento. Os hábitos de consumo, efetivamente, têm vindo de alterar. As novas gerações, repare, eu acredito que se não fosse este passo dado há 20 e poucos anos atrás, o consumo de bacalhau hoje seria muito inferior. Nós comprámos uma peça de bacalhau seco, de molharmos, esperarmos dois dias, ou pensarmos dois dias antes do que é que vamos comer, no fim de semana, ao preparar esse produto, acho que as novas gerações já não estariam preparadas para isso. E as nossas mães e as nossas avós, de facto, têm essa paciência. Ainda fazem, exatamente, ainda fazem. Agora, a minha geração e as futuras não terão, não vou perder tempo com isso. E, portanto, esta questão foi fundamental para manter o consumo do bacalhau. Se analisarmos bem, o consumo tem estado bastante estável, felizmente. Nos últimos dois anos existiu uma quebra, isto deve-se muito ao aumento do preço do bacalhau, isto também se deve à redução das cotas de pesca, cotas estas que são geridas pelos países e que têm um cuidado, felizmente, têm um cuidado muito grande a fazer esse controle, porque precisamos que esse controle seja feito. Mas precisamos ter, ou queremos que o bacalhau se mantenha como uma das principais prótinas em Portugal e, portanto, essa gestão das cotas para o futuro é fundamental. E, realmente, estamos a ter as cotas mais baixas de pesca de bacalhau de há 25 anos. É bom porque nos garante o negócio e o produto para o futuro. E, portanto, essa inflação deve ser isso. Depois, hábitos de consumo, voltando às questões do hábito de consumo, nós vemos hoje uma tendência, por exemplo, no canal Aureca, muito maior, uma tendência muito maior que, por exemplo, no canal do retalho, o crescimento do bacalhau dominado e do recongelado, onde existe, no retalho, existe ainda uma grande propriedade do bacalhau seco. E, portanto, isso é um bom sinal. É sinal que ainda temos muito mercado para conquistar. E esse é o grande objetivo da Ribeirales, é atingir as 20 mil toneladas num espaço temporal de 3 anos. Um outro mercado também importante acaba por ser Angola, apesar de não ser um mercado propriamente fácil, mas é um mercado que tem tradição também de consumo de bacalhau. Sim, podemos chamar-me o mercado a saudade. Eu digo isto muitas vezes, mas é a realidade. E esse também traz um desafio, que já podemos lá ir falar sobre isso, mas Angola é muito importante para nós. Nós fizemos um investimento, em 2008 decidimos ir para Angola, ou seja, tínhamos umas instalações alugadas. Em 2015 decidimos fazer um investimento de 5 milhões de euros, construímos uma fábrica, capacidade de armazenagem, capacidade produtiva, e este ano investimos mais de 1 milhão de euros, portanto, acreditamos muito no país e para nós é fundamental. Como eu lhe disse há pouco, o Brasil também é muito importante e aqui sim é um mercado com 220 milhões de pessoas, onde o bacalhau de molhado é preponderante, onde o brasileiro vem a Portugal e é um dos pratos que mais come, é o bacalhau, e, portanto, a transição está a ser muito mais rápida para o produto de molhado. Falava também há pouco do mercado da saudade, que no fundo são mercados na Europa, também na América do Norte, onde são as nossas comunidades. É verdade, é verdade. Ou seja, podemos acrescentar os Estados Unidos, Canadá, Suíça, França, como grandes mercados para a Ribeir Alves. Fora este enquadramento temos o México, que também é um mercado importante para nós. Esta fábrica da moita é maior em termos, ou das maiores, a nível mundial, de transformação, de corte? É, esta é a maior fábrica de bacalhau do mundo. A Ribeir Alves talvez seja, está entre as duas, três maiores empresas que compram bacalhau, mas para o bacalhau salgado é seguramente a maior. Mas também estamos no maior mercado de consumo, que é Portugal, de longe. Eu vou pôr isto em números para as pessoas perceberem. Portugal consome, Portugal país, consome cerca de 30% do bacalhau pescado no mundo inteiro. Portanto, a importância de um país com 10 milhões de pessoas para o mercado mundial do bacalhau é incrível. Portanto, as pessoas, penso que os portugueses não percebem bem a importância que nós temos para o mercado global do bacalhau. E se calhar, em sequência a isso, devido ao trabalho feito e bem feito, esta talvez seja a maior empresa transformadora de bacalhau, de cura tradicional portuguesa no mundo inteiro. E é possível ter uma ideia de toneladas, portanto, desse processamento, dessa transformação? Ou seja, falando da Ribeir Alves, a Ribeir Alves adquire cerca de 40 mil toneladas de matéria-prima e vende, de produto acabado, aproximadamente 22 mil toneladas. Dá cerca de 80 toneladas de bacalhau por dia, processados e vendidos, obviamente, por dia nas nossas três fábricas, onde esta é a maior. Agora, imagino que aqui, falaremos, com certeza, do tema da sustentabilidade, mas, por exemplo, o tema da energia está a fazer um investimento significativo aqui nesta fábrica também, não sei se também na fábrica de Torres Vedras, de que ordem? Em termos energéticos, na ordem dos 4 milhões de euros, nós vamos instalar painéis fotovoltaicos em todas as fábricas. Nós temos, o grupo também tem o negócio da Adega, Adega Mãe, em Torres Vedras, também aí estamos a fazer esse investimento. Obviamente, fomos também bastante impactados com a questão do custo energético, que foi... E nós dependemos muito de energia. Portanto, esta é uma forma de reduzir. Realmente teve um impacto bastante grande. Para além disso, outros investimentos, a alteração de todas as luminárias, a alteração da gestão. Estamos a instalar sistemas de gestão de todo o parque de máquinas da fábrica e a nossa expectativa é reduzir em 30% o consumo energético até a final de 2024. E vai ter um impacto muito importante. E esta fábrica, portanto, enfim, na moita, tem o rio muito próximo, mas surge de um negócio do seu pai, de seus géneros. Sim, a aquisição desta fábrica, certo? Obviamente que acho que é interessante hoje em dia e é... Aliás, o meu pai é o fundador da empresa, continua junto a nós, felizmente, com a minha mãe, diariamente da empresa. Isso para mim é um orgulho, acho muito importante que eles mantenham. É uma empresa 100% portuguesa, familiar e isso é uma coisa... Acho que é relevante para... E gostaríamos que assim continuasse. Obviamente que o negócio na aquisição desta fábrica acho que vale a pena contar porque foi seu género. Hoje em dia, acho que não se... Foi um negócio, recebemos recordes, cerca de 6 milhões de euros, 7 milhões de euros, no ano de 2002 e tudo feito na base da palavra e do aperto de mão. E, portanto, o antigo dono desta fábrica, o Sr. Carlos Marques da Costa, queria vender a fábrica por vários motivos, não vale a pena enumerar e chamou o meu pai. O meu pai, na altura, já tinha adquirido outro terreno e ajudou-o a ter mais financiamento na banca e o negócio foi feito numa folha de papel A4 onde foi declarada a quantidade de bacalhau que existia em estoque, o preço do terreno e mais uma dúzia de itens. O meu pai, pura e simplesmente acreditou e só tinha que acreditar porque respeitava muito e tinha uma grande amizade entre eles. Um aperto de mão bastou-lhe uma assinatura nesse papel A4 para fazer a aquisição desta fábrica. O que eu lhe pergunto é que valores é que foram transmitidos precisamente por ser uma empresa familiar? Porque expandiu, modernizou, internacionalizou, mas o que é que na matriz o marca? Muito respeito, muito comprometimento e nunca dar um passo maior que a perna. Estes foram os três, é muito saloio esta expressão, não dar um passo maior que a perna, mas esta é a realidade. E é bem português. E esta é a realidade. Nós somos conhecidos, todos os nossos fornecedores gostam de trabalhar com a Ribera Alves. Nós respeitamos muito o nosso fornecedor, nós respeitamos a questão do respeito tanto pelo fornecedor, pelo cliente final, pelos nossos colegas, colaboradores, é fundamental. Obviamente, sendo uma empresa familiar e com o crescimento que estamos a ter, esse crescimento não podia ser feito sem a ajuda de todos os nossos 450 colaboradores e muito importante o salto que temos vindo a dar em termos de trazer conhecimento, em trazer know-how para junto de nós. Não temos qualquer problema em admitir que precisamos de ajuda para certas áreas e que quem vem tem que aportar e tem que ser muito melhor do que os que já estão. E isso, felizmente, temos vindo a fazer esse processo. Uma questão, a organização da empresa hoje, comparada com há 10 anos atrás, também pela dimensão, pela quantidade, pelo volume, é bem maior do que era e, portanto, isso, e acho que os resultados vêm-se. Mas fala das pessoas e também de processos de gestão e, enfim, olhando aqui para uma cábula, do ponto de vista da inovação, também houve investimento significativo nos últimos anos de mais de 40 milhões mais na área tecnológica. É isso? Estes 40 milhões foram muito parte industrial, desenvolvimento de tecnologia, produção. Este é um processo muito português. Nós vamos a muitas das outras indústrias buscar tecnologia que depois é adaptada à nossa realidade. E o que nós temos feito é isso. Para além disso, o desenvolvimento de novos produtos, ou seja, todo este processo do bacalhau de milhado ultracongelado obriga-nos a trazer muita tecnologia e muita técnica. ou seja, nós investimos muito em capacidade de armazenagem. Uma característica do nosso negócio é que nós temos que ter, temos que comprar cerca de 70% da matéria-prima durante os 4 primeiros meses do ano. Portanto, nós temos duas... Portanto, em publicidade é de facto uma cotocagem. Uma cotocagem muito grande. Temos que ter, são dois pontos também muito importantes no nosso negócio que é a capacidade de armazenagem e a capacidade financeira. Na rubrica À Minha Maneira eu pergunto quem é o Ricardo e qual é o seu estilo de gestão e liderança? Olha, eu... Como lhe disse, nós somos uma empresa familiar. Eu sou... Tenho 46 anos. Estou na empresa há 20 anos. Comecei muito e foi isso que foi pedido na altura que entrei. Conheci bem o processo foi uma das características que eu... que sempre me ensinaram e que eu me esforcei é conhecer o processo produtivo. Portanto, eu estive no chão de fábrica durante... durante dois anos a aprender como é que se... como é que se produzia. Isso é essencial para perceber todos os processos. Se me perguntarem, foi a melhor escola que eu tive. Muito melhor que a universidade, muito melhor que qualquer escola. Obviamente, que depois obrigam-nos a... a salto de conhecendo o produto temos outras... outras dificuldades. Obviamente, gerir uma empresa é sempre um pouco mais difícil. E... uma característica que eu tenho é... se eu não sei, não o faço. Este ano surgiu um... um imprevisto, vamos chamar assim. A questão de... com a questão da guerra e... desculpem... e um dos principais fornecedores de bacalhau dos países que pescam bacalhau em Rússia. E toda a gente sabe o que é que se passa nesta altura com a Ucrânia e... eu concordo com as sanções que foram colocadas e um dos produtos que foi afetado foi o bacalhau russo, onde a Comunidade Europeia colocou uma taxa de 12% à importação desse produto. Os nossos principais concorrentes, neste caso a Noruega, que é um país produtor também e que exporta produto para Portugal determinado, não paga imposto sobre esse bacalhau. Portanto, estamos... é uma concorrência... Eu não digo desleal porque os nossos não têm nada a ver com isso, mas quase, efetivamente. E, portanto, é uma concorrência que neste momento e nos próximos três anos, porque esse imposto foi definido para os próximos três anos pelo menos, vão trazer desafios muito grandes para a indústria portuguesa. É uma indústria com cerca de... com o volume de negócios de cerca de 400 milhões de euros e eu acho que se devia ter tido mais cuidado nesta questão e pode afetar, efetivamente, o nosso negócio. Nós estamos perto do mercado, nós temos a questão do bacalhau de molhado que é uma mais-valia para a indústria portuguesa, mas, mesmo assim, vamos ter desafios muito grandes nos próximos três anos. A propósito de desafios, na rubrica se sim conseguimos, gostava de saber qual é que terá sido a maior adversidade ou o maior problema que enfrentou, seja em termos profissionais, seja em termos pessoais, e como é que superou? Porque, obviamente, nós sabemos que na vida das pessoas e das organizações não é tudo um mar de rosas. Vamos ver. O maior receio, do meu ponto de vista, é que a Riberaus trabalha com monoproduto, bacalhau, que é gerido por países terceiros, o bacalhau pescado, o bacalhau que se pesca, o mais a distância, está a 4 mil quilómetros de Portugal. Portanto, temos parcerias, mas esta gestão é sempre a grande dificuldade no nosso negócio. Será que daqui a 5 anos existe bacalhau? Será que o bacalhau vai para outros destinos, para outros mercados? Esse é o grande desafio e é o grande problema. A questão dos pré-cozinhados que nós lançamos há cerca de 2 anos, os produtos preparados, acho que é o caminho a seguir. Portugal não é um país maduro nessa área, é um país que ainda está, comparando com o centro da Europa, ainda não está tão desenvolvido mas seguramente que as novas gerações, não diria se calhar a 5, 10 anos, mas sim, é onde nós queremos estar e nós acreditamos que é o futuro também do nosso negócio. Precisamente por futuro, como é que imagina o país nos próximos 20 anos ou em 2043, quando Portugal fizer 900 anos, se considerarmos o Tratado de Zamora? Estamos a fazer o meu trabalho a nível do turismo, mas repara, não chega, não chega. Eu pergunto, quantas vezes falou da indústria nas últimas, na campanha eleitoral antes das eleições? Não me recordo ter ouvido alguém falar em termos de indústria. Falavam na auto-Europa, mas a auto-Europa vale o que vale, não é? É muito importante e o resto. Eu acho que acho que acho que nós temos que efetivamente olhar mais para a indústria portuguesa, acho que acho que temos que alterar um pouco a cultura que se ouve muita vez que os industriais são só os maus da fita, não é a realidade, pode existir, mas a grande maioria não é. a grande maioria investe ou reinveste os seus lucros na indústria, nas pessoas. Eu tendo a acreditar que assim seja. Nós fazemos isso, eu acho que os governos deviam olhar mais, muito mais para a indústria. Mas o olhar aí significa algum programa específico ou a questão dos custos de contexto de redução de impostos? Custos de contexto, custos de contexto. Repare, eu não falo em apoios comunitários, acho que não é necessário os apoios comunitários, tanto é que nós não os recebemos. Repare, uma empresa como a Ribeira Alves, sendo considerada uma grande empresa em Portugal, em Portugal, na Europa, não recebe qualquer apoio comunitário nesta altura da sua vida, não é? E, portanto, isso é outra coisa, isso é igual para todos. Não percebo porque é que não é. Somos grandes, sim, infelizmente somos grandes, já fomos pequenos, uma empresa pequena, mas também transportamos muito o número de Portugal para o estrangeiro. E não percebo esta diferenciação entre uma média empresa, uma grande empresa, custos de contexto, obviamente. Nós, existe pouco apoio, muito pouco apoio nos países onde nós estamos. Nunca, nunca, sendo nós os principais exportadores para o Brasil, por exemplo, a par da Galp e de mais uma ou duas empresas, nunca ninguém nos vai perguntar como é que nenhuma entidade oficial, como é que está o negócio, o que é que necessitam. Acho que Portugal tem um potencial muito grande e acho que temos que promover mais Portugal no estrangeiro e são empresas como a nossa e como outras, que já apresentou e bem, que fazem com que o nome de Portugal apareça no mundo. Agora, obviamente, acho que também acho que tem que haver mais uma maior distribuição dos rendimentos. Acho que temos que efetivamente tentar reter talento em Portugal. Vamos lá ver, gerir uma empresa não é a mesma coisa que gerir um governo ou gerir um país. Não é. Questões sociais, questões de imigração, mas acho que devia haver mais experiência de transporte, transportada da indústria ou de gerir uma empresa para gerir um governo, obviamente, com todas as suas diferenças, como lhe disse há pouco. Vamos tentar copiar o que os outros fizeram bem. Afinal e cabo, se fizermos isso, acho que é um bom copiar países com a nossa dimensão. Dizem, ah, somos um país pequeno e periférico. Não. A Holanda, pouco mais, tem 14 mil pessoas. É um país muito rico, a Irlanda, Singapura. vamos copiar. O que é que eles fizeram bem? Adapta-se à nossa realidade? Adapta-se. Muito bem. E isso, acho que se deviam juntar quem manda neste país e, efetivamente, traçar um plano estratégico para os próximos 4, 5 anos. Acho que é uma oportunidade boa nesta altura. Estamos numa oportunidade. Temos, acho que deviam, mas isso, não sabe. Muito bem, Ricardo, foi um gosto. Muito obrigado. E é tudo. Já sabe que pode ver o sucesso.pt, um projeto que criei em 2006, no site amanhã.pt e na Euronews. Aliás, fica disponível no canal YouTube em português. Pode também ouvir o podcast e, claro, ler a entrevista no Jornal Portugal Amanhã, que sai a sexta-feira com o sol. Conto consigo na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho